Música 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 Salve, salve galerinha Roosevelt Pota aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso ai Com mais uma de minhas builds aqui De Longsword E essa aqui é pra tá caçando né Aí encarando O Zinogre O Zinogre normal Aquele Zinogre com dano de raio galerinha Beleza, montei essa build Especialmente pra tá pegando Esse Zinogre aí Bora lá então Vamos conhecer a build Vou tá mostrando a vocês E logo em seguida encarar o Zinogre Pra vocês verem aí Mas antes disso Lembrando a vocês daquela chinelada no joinha Não esqueçam Quem puder se inscrever no meu canal Eu agradeço de coração também Galera Belezinha Bora agora conhecer Tô utilizando aqui Espada Kijar da Legiana E também A skin da Legiana Pra fechar né Pra ficar bacana E combinar com tudo Aí ficou top né Combinou A skin da Legiana Mais a espada Kijar da Legiana Galera É isso aí Bem Vamos agora pros status Meu status de ataque É de 858 A afiação da arma é branca Minha afiação branca Bem interessante Bem bacana Afinidade 40% Elemento gelo 1540 Defesa 1017 Zero fogo 11 água 29 de raio 3 de gelo E menos 7 de dragão Galera O amuleto que eu tô utilizando É um amuleto de fúria 5 Tá aqui no máximo Manto de assassino temporal E O 7 é esse daqui 3 partes da dona Saf E 2 partes aqui da Damiele Galerinha Beleza 3 partes da Saf Pra aumentar o nosso Pra gente pegar aqui O selo da Saf A habilidade dela Pra aumentar o dano elemento E 2 partes também da Damiele Aqui Gama né Damiele Y Mais Pra termos a divindade Da Damiele E também Aumento o dano elemental Galera Isso é bem bacana É Vamos lá falar de cada parte Aqui do set O elmo Temos aqui Tempo de esquiva E reforço crítico Mais uma joia crítica Mais um engaste 4 E dois engastes níveis 1 Peitoral Temos aqui Resistência flagelo E reforço crítico Níveis 1 Um engaste nível 4 E um nível 2 Luvas Luvas tentáculos Ali Temos maratonista Resistência flagelo Nível 1 Um engaste nível 4 Um engaste nível 2 Cinturão da Saf Temos aqui Tempo de esquiva Nível 2 Um engaste nível 4 Nível 1 E o cinturão E as perneiras Do De tentáculo Gama Temos ali Constituição Nível 4 Um ataque de raio Nível 2 Que a gente não vai usar E o engaste nível 4 Galerinha Esse aqui é o set Que eu utilizo aqui Para estar encarando O Zinogre Vamos partir agora Para os adornos Bom A espada que já Ela já vem com o engaste Então eu botei Uma especialista nível 1 Aqui Na coroa aqui Joia de vitalidade E atenuadora Uma especialista E uma vitalidade Dura Joia dura Existência raio Galera Eu acho bem interessante Utilizar contra o Zinogre Quando o Zinogre Ele está Naquela forma Dele Bufada De raio Eletrocutado Então temos Resistência raio Mais 20 Defesa Mais 10 Mais uma joia Atenuadora Também aqui No peitoral Vitalidade Crítica 4 E joia Atenuadora Aqui nas luvas Regeneração de vida Nível 4 Aqui No cinto Mais uma especialista E mais uma joia Especialista Aqui para fechar Aqui nas perneiras Galerinha Tá aqui Os adornos Que eu utilizo Nessa build Ficou daquele jeito Olho crítico 5 Dignação 5 Constituição 4 Reforço de vida 3 Resistência raio 3 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Maratonista 3 Tempo de esquiva 3 Velocidade de regeneração 2 Resistência flagelo 2 E ataque de raio Nível 2 Galera Beleza Não vou utilizar Olhos da mente Aqui Porque eu acho Que com o Zinogre Não vai ser necessário Olhos da mente Porque ele não deve ter Partes duras Para dar Deflexão de ataque Bom Tá aqui Vambora agora Para estar encarando o Zinogre Para vocês verem A build Galerinha Beleza Vambora E partiu Chegamos nele O Zinogre Localizado aqui Já vamos partir Para dentro Vamos partir Para dentro Dele Aproveitar Que ele está Aqui mesmo Vamos ver O que ele vai fazer Dá aquela montada Nele Galera Ah Seu chato Deixa eu montar Em você Bom Deixa ele parar Que ele está Meio Ele não sabe Para onde vai Ah Montei Galera Ele está Bem perdido Esse bicho Sabe se fica aqui Não sabe Para onde vai Pena No tenebroso Eu montei Mas caí Mas nesse não Nesse não Nesse não Parceiro Ah não De novo Não De novo Não Esse bicho Está aqui Também Não Devil Joe Você não De novo Não Devil Joe Tá bom Vai embora Devil Joe De novo Não Devil Joe Me persegue Galerinha Ele me persegue Devil Jones Me persegue Ah para onde que ele vai Se é que ele fosse justamente para onde o Devil Joe está Ah que bom Devil Joe me persegue galera Ah ah de novo Ah de novo De novo aqui Não me persiga me deixe, me deixe em paz, acabei caindo, e agora, como é que eu chego lá, ai tem que subir isso tudo mas você me persegue rapaz, não me persiga, me deixe, e aí bicho, você vai pra onde, tá meio bolado esse bicho, tá, vai, dá aquela bufada, pronto, se bufou, agora sim, né, agora ele vai vir pra cima, porque ele tá bufado, agora ele vai começar a vir pra cima eita, nós vai bufado de novo tá, bufa logo, bicho, pronto, bufou, agora sim, agora ele ficou nervoso, ai caramba, bolinha ah, Znugri, você não é mole não tá, deixa ele vir pra cá, porque eu não vou lá não eu acho esse mais chato do que o outro, galera, sinceramente esse Znugri aqui, ele é mais chato do que o outro do que o Tenebrosa é, ele é mais chatão, ele não para, às vezes olha lá, ele fica pra lá e pra cá, o outro pelo menos dá uma parada aí, ó, vai de novo tom tomou mas temos uma boa resistência e um bom ataque tá, bem bacana, vai filho, vai faz o que tem que fazer aí abafou tá, vai e aí vai tomar na cabeça vai, meu querido tá bom, vai meu querido ai, 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 ai daqui a pouco o outro tá aqui, ó ah, lá vem ele, ó lá vem o estraga-festa lá vem o estraga-festa peraí que eu vou parar tem que parar atirar um negócio nele pronto se não ele vai vir aqui justamente pra onde o nosso queridão foi eu, o Zinogre foi atrás eu vou deixar eu agora não vou mais atacar nada não, galera eu vou deixar lá pra ver o que vai dar até alguém for embora tô atacando as coisinhas os bichos tão voltando pro mesmo lugar agora eu vou deixar vou deixar eles se virarem porque, poxa ataca um, o outro vai embora ele vai atrás então eu vou deixar agora agora eu deixo vou só olhar vou ficar olhando vai lá se virem vamos ver como é que vai ser isso ah, foi embora, é? ah lá, foi embora correu todo falando eu não tô dizendo ele veio pra cá só pra sair voado mas o outro vai vir atrás olha isso ele vem atrás ele vai vir atrás e se eu atacar vamos ver pra onde que ele vai ele vem atrás ele vai vir atrás vamos ver se ele vai continuar não, voltou voltou daqui a pouco vem o Nargacuga temos o Nargacuga aqui também só falta vir o Nargacuga não falta mais o Nargacuga tá ali olha lá olha quem voltou eu não aguento esses bichos não eu não aguento não eu não aguento não eu não aguento não eu não aguento esses bichos aqui ai carambola só pra atrapalhar a minha jogada vai de novo se vira aí eu expulsei o bicho o bicho voltou agora eu vou deixar vai tá bom tá bom vai embora me deixa já me deu dano de dragão já deu tudo que tinha que dar vai cara vai embora vai bicho vai ah não não vai atrás do cara não né ah subiu é pra onde o Nargacuga tá rindo também né af maria olha isso é galerinha é mole não viu o Nargacuga já me viu bora pronto acho que agora vai vamos ver se vai agora vai né agora vai vai agora vai não vai porque a Nargacuga veio atrás ah Nargacuga tá bom tá bom né Nargacuga eu já taquei coisa em você bicho é pra você ir embora é complicado é complicado viu galera bem difícil isso bom deixa eu tentar tomar pegar isso aqui ó agora eu tô em paz ó acho que agora vai com certeza esse Nargacuga aqui é mais chato do que o outro galera sinceramente pra mim é ele é muito chato tomou também bicho eu errei mas o ataque tá uma beleza galera o ataque tá uma beleza a defesa também tá outra beleza tá ele vai voltar porque eu tomou o gongo aqui na cara dele bom parou ali né beleza tá tá bom tá bom tá bom O que é isso? 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 Peguei de novo Pronto, peguei duas vidas também em seguida Olha quem tá chegando aí de novo É ele, né? Já chegou aqui, ó Quase chegando Lá vem ele Dez minutos restante, galera Olha só, hein? Dez minutos, cinquenta minutos Só tô com dez minutos restante E eu não consigo matar o bicho Pelo fato dos bichos me atrapalharem aqui Eu não consigo matar, não consigo pegar Não consigo fazer nada Eu acho que essa missão vai dar falha, galera Felizmente Eu acho que vai dar falha Fechou, Zinug? Fechou, meu querido? Finalmente, galera Agora Acho que eu vou conseguir Ah, eu vou conseguir Acho que agora fechou Nossa, essa foi muito cansativa, hein? Olha que batalha cansativa Cansativa Consegui fechar, galera Faltando dez minutinhos somente Com a interferência aí Com a interferência aí do senhor Devil Jones e o... É, o... O Nargacuga ficou de boa lá Ah, que beleza Agora é só capturar Tô cansado, galera Fiquei cansado, hein? Cansou, cansou Me cansou E até botar mais outro vídeo aqui Eu ia fazer outro vídeo Mas não vou Essa... Esse me cansou Pronto Fechou, galera Fechamento Cansera pura Mas tá aí a build A build tá uma beleza O ataque tá bom Infelizmente Devil Joe Nos atrapalhou Muito, 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 muito Bastante Ao vivo faz parte, galera É Valeu, galerinha Fui Até a próxima